Variedade de cores, estampas e espessura. É tudo isso que você procura? Então, você está no lugar certo. Vitrine do Artesanato na TV. Sejam bem-vindos, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que bom que você ligou agora o seu televisor. Estamos aqui numa bela companhia, não é verdade? Tudo bem com você? Então, sejam bem-vindos. A Vitrine do Artesanato na TV. Olha, uma das melhores lojas de artesanato do mundo. A nossa loja, você encontra tudo voltado ao mundo do artesanato. Aproveite também, já ligue agora no 0800 200 6699 que os nossos atendentes estão esperando a sua ligação. E dá uma olhada só nesse kit, que é o projeto de bonecos, gente. Em feltro da nossa querida Joana Espera. São projetos desenvolvidos pela nossa querida própria Joana. Onde você pode fazer pirata, tem a menininha charmosa, o palhacinho, a sereia. Enfim, uma infinidade. E olha só quem está aqui do meu lado já. Como vai, querida Joana? Que bom, viu? Muito bom também, feliz hoje. Um beijo para o pessoal de casa também, né? Que nos acompanham, né? Estão sempre ali ligadinhas, esperando começar o programa, ver as novidades, né? Coisa boa. E o seu kit está caprichado, não está? Tá, Leandro, eu caprichei bastante porque eu gosto muito de trabalhar com feltro, com cores, bonecos, né? Então é uma variedade, assim, muito grande que as meninas vão poder sair fazendo vários tipos de bonequinhos. Não precisa seguir a regra. Você pode... Eu deixei que ela tenha uma liberdade, mudar tipo de olho, né? Mudar tipo de boquinha. Então ela não precisa ficar presa ao molde e pode ir jogando um com o outro e fazendo outros personagens, como eu fiz hoje, né? O que nós vamos fazer hoje? Aproveitando o momento unicórnio. Então eu fiz uma bonequinha unicórnio. Por quê? Eu não fiz especificamente o molde de réguas de unicórnio. Porque esse kit já tem um tempinho. Mas, para aproveitar que o unicórnio está em alta, eu quero trazer uma ideia para as meninas. Pesquisando lá na internet eu vi vários tipos de unicórnio. Mas eu sabia que eu podia usar uma das minhas réguas. Só que eu não tinha o unicórnio e não tinha as crinas, né? Porque pesquisando eu vi que pode se fazer vários tipos de crina, com lã, com feltro, com o que quiser. Tem várias opções, né? Isso. E aproveitando aqui, então o que eu fiz? Eu usei a régua do meu palhacinho e aproveitei e fiz, olha, um unicórnio aqui bem simples. Que é um triângulo muito fácil para qualquer pessoa fazer. E as crinas eu fiz esse tipo um S aqui, muito fácil. Para eu começar a fazer artesanato em feltro, o que eu preciso? Qual que é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é você ter aquela vontade, né? Querer criar alguma coisa. Ter materiais bons, né? De boa qualidade, principalmente o feltro, o enchimento. E aí você vai começar dando os primeiros passos. Como hoje, propositadamente, eu trouxe aqui pontinhos mais simples ainda do que os de caseado, que a gente costuma fazer. Eu sempre digo, ah, você pode fazer um outro tipo de ponto, mas eu ainda não tinha trazido aqui na vitrine. Hoje eu trouxe pontinhos mais simples ainda, para quem está começando mesmo, não ter problema e já iniciar e ser feliz. E você falou em feltro, né? De melhor qualidade, nós estamos usando o feltro Santa Fé. Isso, é, eu só uso o feltro Santa Fé, o enchimento acrílico da Santa Fé. Mais informações aí na sua tela, né? São feltros e cores vivas. Cores vivas, é, variedade de cores, a textura, dá um acabamento perfeito. Tem o lado certo para eu começar, para usar o feltro? Olha, diz que tem, só que eu nunca sei direito, sabe? Então eu faço assim, eu vejo, é, muito parecido, muito parecido dos dois lados. Eu sempre pego o lado que está mais bonito, na minha opinião. Eu bato o olho e vejo, olha, isso aqui, tá? Entendeu? Então eu vou assim, porque não vai dar diferença no seu trabalho. Uns dizem que tem um lado que faz bolinha, o outro não. Então, gente, eu sinceramente, eu nunca fui fazer o teste, porque eu confio plenamente na Santa Fé. Então eu acho que não dá problema nenhum. Então, bora começar a nossa aula? Então, vamos lá. Então, olha, para fazer o boneca unicórnio, eu peguei o meu molde de palhacinho, tá? Então é esse aqui. Aqui, para dar o exemplo, olha, a gente coloca aqui o molde, aqui no caso é o pezinho dele, o sapatinho, tá? Eu já coloco o feltro dobrado, ó, deixa eu tirar só um pouquinho, eu ponho as duas partes, que já é para colocar e sair a parte de frente, da frente e a de trás. Então, muito simples, risco aqui, tem todas as partes, tá muito interessante. Isso, então vamos lá. Olha aqui. Ô, desculpe. E aí eu coloco aqui o... Coloca, vamos riscar, tá bom? Qualquer caneta eu posso riscar? Qualquer caneta. Só, é, tendo cuidado depois para recortar bem em cima do risco, tá? Para tirar o risco do... Fora do nosso trabalho, né? Ah. Então, olha só. Então, eu tenho aqui as duas partes, eu ponho sempre um alfinetinho para ajudar aqui e aí depois eu vou recortar, como eu te falei, em cima do risco, tá? Vou recortar toda a volta, ó, bem em cima do risco. Essa é uma parte que todo mundo sabe, ou quem está chegando agora, vai sempre recortar em cima do risco. Quem quer fazer a máquina, que também pode fazer, então em vez dela cortar em cima do risco, ela vai costurar a máquina em cima do risco. Ela vai deixar uma margem de costura e vai costurar em cima do risco. Aí a gente pode usar também aquela canetinha que apaga, não pode? Pode, pode usar a canetinha que apaga, que fica mais simples ainda, né? É bem prática, né? É, bem prática mesmo. Que você encontra na vitrine do artesanato. Ah, na vitrine tem, lógico, né? Aproveita e já vai acessando a nossa loja, viu? Vai agregando depois o nosso kit da Joana, que daqui a pouco eu vou falar. Mas vai visitando a vitrine do artesanato.com.br, a sua loja. Então, aí eu faço tudo com o recorte, todas as partes que eu já risquei, tudo, né? Então aqui, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é unir o pescocinho, que é a cabeça, com o corpinho. Tá? Então eu uno aqui, olha, eu sempre tenho uma margem, o próprio molde já proporciona isso. Deixar uma margem aqui, pra gente ter uma segurança na hora de costurar, tá bom? Que bacana que você falou que o próprio molde já proporciona isso. Hoje eu quero mostrar uma novidade, olha só, que interessante. Olha, eu vou mostrar aqui o molde, por exemplo, vamos lá, ó. Aqui, ó, do Palhacinha Cici, ó. O molde, gente, ele já vem direcionado na cor. Olha aqui, aqui é o nariz. Então você vai usar o feltro preto. Aqui é o cabelo, você vai usar o feltro azul. Aqui tem outro cabelo, ó, na cor vermelha. Aqui, o que é? Aqui é a barra da calça, no amarelo. Tudo isso pra facilitar o seu trabalho aí. Gostou da novidade? Ô, ó, você, ó, não vai precisar de mais nada pra montar o seu palhacinho. Não é só você seguir essa regrinha aí, que já vai sair, tudo certo. Sim, lógico, é, aquele encarte, ele facilita bastante pra pessoa, porque ela faz um e depois ela já vai ter ele como base, pros próximos que ela quiser. Então eu tenho que riscar azul tantas vezes no feltro azul, é, a cabeça no feltro pele, quantas vezes eu tenho que riscar. Então tudo aquilo, ela não vai ter problema depois se quiser fazer outro. E fica mais profissional também o trabalho. Na verdade, não fica aquele trabalho carregado, entendeu? Isso. Isso que é interessante, na hora de você vender vai ficar mais fácil. Bom, então aqui eu alfinetei a cabecinha e os sapatinhos, né? Então agora eu venho com uma linha de bordar. Aqui eu vou pegar qualquer cor, porque depois ele tem um acabamento no pescocinho. Então aqui, ó, com um pontinho bem simples, eu deixo o nozinho lá pra trás. E eu venho fazendo pontinhos de alinhavo. Gente, esse pontinho é bem fácil, olha, bem tranquilo de fazer. Eu vou fazer todo o meu pescocinho aqui, olhinho, deixa eu tirar esse alfinetinho. Vou olhinho aqui. Um pontinho simples. Um pontinho bem simples. Até criança faz, né, Leandro? As crianças gostam bastante. E aqui eu vou arrematar com um pontinho de costura, ó. Já venho, posso prender minha linha aqui mais uma vez. E recorto aqui a linha. A mesma coisa eu vou fazer no sapatinho. Vou unir o sapatinho, a roupinha dele. É importante a cor da linha também? Não, porque, ó, se você observar na peça pronta, ele tem um acabamento com uma fita azul. Tá vendo? Pra esconder esses pontinhos aqui. Aqui eu continuo com o mesmo ponto de alinhavo. E essa fita azul também tem no molde. Pra você não ter se preocupado, ah, que largura que eu vou cortar, essa fita, esse lacinho, como eu vou fazer. Tudo tem no molde. Todos os detalhes, você não precisa ficar saindo pra procurar mais larga, nem mais nenhum molde. Só esse do unicórnio realmente, mas também ficou uma coisa bem simples. Aí, então, aqui eu venho, arremato, né? E vou cortar o excesso aqui da linha. Então, eu fiz isso na parte da frente e faço a mesma coisa na parte de trás, que aqui eu já tenho um pronto. Vou unir avesso com avesso. E aqui eu vou ter o cuidado de posicionar bem as cores certinhas do feltro. A cor pele da cabeça. Branca e rosinha. E junto com a branca aqui, branca com branca. E rosa com rosa. Tá. Tá? Sempre deixando bem certinho. Aí eu gosto de usar aqui as cores... Normalmente, eu uso as cores do próprio feltro, né? Da linha, eu uso igual a linha do feltro. Que são cores. A cor do feltro. Uma cor mais bonita do que a outra. Eu venho falando aqui o programa todo. Dá uma olhada nesse daí, ó. Com bolinha. Bolinha rosa, bolinha azul. Olha, tá encantador esses feltros. E é de alta qualidade, né? Lembrando que é da Santa Fé, viu? Então aproveite, ó. Já vai adquirindo o seu kit aí no 0800 200 6699. É a vitrine do artesanato pensando em você. E o bacana é que você compra tudo isso sem sair de casa. Já pensou? No conforto, ó. Ó, já pensou que legal sair em casa, daqui a pouco bate lá a vitrine. E você também pode agregar o kit, né? A nossa loja... Mostra a nossa loja da vitrine, gente. Ó, tem cada produto... Eu já vou... Segura aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal, ó. Você pode adquirir... Tem MDF. Olha só que show essas caixinhas de MDF. Tem... Tem lã. Tem máquina de costura. Tem kit de bordado. Tem pincel. É uma infinidade de produtos que você pode agregar o seu kit. Ó, tem tudo que você precisa, né? Tem tudo que você precisa aí pra agregar o seu trabalho de artesanato. Então, aproveite. Ligue agora e entre no site. Telefone novamente. 0800 200 6699 vitrinedoartesanato.com.br Então, aqui, relembrando sempre o ponto caseado, vou iniciar por ele pra depois passar pros outros mais fáceis, vamos dizer assim, né? Deixa sempre um buraquinho pra colocar o enchimento. Sempre isso. Então, eu vou fazer aqui, olha. Fiz a argolinha, entrei, venho com a minha linha pro lado esquerdo e vou dar uma distância do primeiro ponto. E assim, eu vou dando distância sempre do último ponto pra ir formando o meu pontinho aqui de bordado, que é o ponto caseado bem famoso. Joana, e pode fazer temas de aniversário, né? Que antigamente a gente usava muito o isopor. Hoje já pode, olha, o feltro e dá uma vida. O feltro dá uma vida, é bem durável, não quebra, né? Fui do lado do bolo, foi na parede, faz lembrancinha. Exatamente, e esse tema unicórnio, né? Aproveitar, as meninas tem que ficar atentas, pra quem quer ganhar um dinheirinho, né? Pra quem gosta de fazer, pra festas, tem que estar sempre atenta aos temas da atualidade, né? Porque, ó, você que chegou agora, nós estamos fazendo um boneco unicórnio. Olha que charme esse boneco, ó. Perdeu o início da aula? Aproveita depois, entra no nosso canal do YouTube, que é Vitrine do Artesanato TV. O nosso programa tá na íntegra, então você não pode perder. Compartilha aí com as amigas, com os amigos, porque coisa boa, a gente tem que fazer o quê? Compartilhar, não é verdade? Então, depois você faz isso, tá bom? Então, agora aqui eu vou mostrar um pouquinho do pontinho chuleado, que é um ponto bem simples, ó. Então... Como é que chama esse ponto? Chuleado. Chuleado. É, isso daí aprendi com a minha avó há muito tempo. Olha, então vamos deixar também o pontinho, o nozinho lá pra dentro, olha. É um ponto, assim, bem livre, que você vai fazendo, ó, livremente, tá vendo, ó. Ele pode, no começo, não sair muito perfeito, mas também é tudo questão de treino. Você vai treinando, vai fazendo, olha só, bem livre. Tá? Um pontinho bem delicado, ó. Aqui é legal fazer um pontinho pequeno, né, bem juntinho, pra que também na hora que você for encher, o enchimento não saia pelos espaços entre os pontos, né? Então aqui é necessário ser assim. E também não precisa encher muito, ó. Aqui eu já vou arrematar, pra gente passar pra um próximo passo. Porque também é... Você não precisa encher esse bonequinho. Ele não é muito estufadão. Encher muito, né? É, você vê que ele é mais magrinho, né? É, ó. Fininho. Então eu posso passar a linha aqui por dentro, por exemplo, e arrematar. Então eu vou fazer isso no corpinho todo, sempre deixando, eu gosto de deixar uma abertura aqui em cima, pra poder depois encher, né? E aí a gente fecha, tá? Eu poderia deixar a abertura em qualquer outra parte do corpo, mas eu gosto, didaticamente, eu acho que fica mais legal, tá mostrando aqui em cima, tá? É mais fácil o tempo de colocar, né? É, então eu vou pegar agora um passo mais adiantado, e olha, ele já tá aqui bem... Quase pronto. Quase pronto. Olha só, então eu peguei a canetinha aqui, apaga com o ferro, e aí eu fiz assim, semicírculos, tá? Tanto pros olhinhos, como pra boquinha. Então essa canetinha é boa, porque se você... A canetinha que nós falamos, né? Isso, a canetinha que eu... Você passa, depois como que eu faço pra tirar? Então aí você, eu passo a canetinha, ah, ficou torto, não gostou? Aí você vem com o ferro ou o secador de cabelo, bem quentinho, aí logo sobe, você vai ver que é uma graça, sabe? Você fica até espantada a primeira vez que eu sou. E eu passo o ferro em temperatura quente? É, aqui no feltro tem que ser, não precisa ser muito quente, não. Porque só um pouquinho que você encostar, ela já apaga. O feltro você precisa tomar cuidado, porque senão gruda o ferro, se o ferro estiver muito quente. Vem com o secador também, que é bem garantido, né? Mas não tem problema. O ferro, o ferro moderno, dá uma olhadinha nesse ferrinho, que charme. O ferrinho que tem na nossa loja. Esse ferro aí você leva aonde você quiser, super moderno, viu gente? A Jô não falou do ferro, ó. Uma oportunidade também pra você agregar nesse kit aí, que você vai poder levar aonde você quiser. A vitrine do artesanato, pensando em você. 0800 200 6699. vitrinedoartesanato.com.br Agora, vamos lá. Eu vou fazer a boquinha, que é igual os olhinhos. Aqui é um outro pontinho, é o pontinho atrás, olha. Eu venho, dou uma distância do último ponto. Tá. E vou fazendo, ó. Mais um pontinho aqui. E aí você vai fazendo em casa, tranquilamente. Depois arremata. Vamos supor que eu tivesse acabado. Eu venho aqui no último ponto. E vou arrematar, ó. Bem delicadamente, tá? Aí eu posso enfiar a agulha pra cá. E arrematar. Então, isso aqui não tem segredo, olha. Vai ficar assim. Desse jeitinho aqui, tá? E depois eu posso também colocar os botões decorativos. É, aí nós vamos colocar. Então, aqui eu tenho os bracinhos cheios. Olha aqui, eu fiz o meu chuleado. Nesse eu fiz em branco. Nesse aqui eu fiz em azul. E agora nós vamos colocar o bracinho, tá? Vamos colocar rapidinho, ó. E ele tem o movimento, né? Tem o movimento. Vou pra lá e pra cá com a agulha. Venho. Deixo um aqui. Dá umas duas passadas? Pode dar umas duas, três passadas. Tá. Aqui eu vou passar uma vez só. E vou arrematar. Pra gente ir pro cabelinho. Pro cabelinho do Nicolio, eu usei o cabelinho da menininha. Da menina charmosa. Ele tem duas malha chiquinhas. Que no caso aqui vai funcionar como a orelhinha do Nicolio. Quer ver só? Olha aqui. Ó. Tá vendo? Aqui eu usei pontinhos de alinhavo, bem simples. Primeiro eu posicionei as orelhinhas aqui no caso, ó. Tá. Tá? E coloquei. Fiz todo em volta. E vou colocar na cabecinha. Isso aqui a gente coloca feito uma touquinha mesmo. Certo. E agora o unicórnio, propriamente dito. Isso aqui, vamos lá. Eu também, eu peguei aquele triângulo que eu tinha, dobrei, fiz com os pontinhos de alinhavo, enchi com enchimento acrílico. E aqui eu vou fechar feito um fuchico. Ó. Tá. Então, nozinho, aqui, vamos fechar. Aquele fuchiquinho bem básico. Eu não uso cola nenhuma, né? Eu só colo os botões. E, é, eu usei cola também pra colar o unicórnio. Que eu acho que eu acho que ficava mais bonito do que dar pontos. Fechei. Tá bom, eu vou amarrar aqui. Tá. Vamos botar aqui a linha. Que sucesso, né? Que estão esses bonecos, gente? Da Joana Espera. Olha, bonecos em feltro. Cada um mais bonito do que outro. Dá uma passeada aqui, meu cinegrafista. Minha equipe maravilhosa que tá aqui, ó. Cada um. Olha a ovelhinha aí. Que charme. Uma graça, né? Bem fofa. Então, e a orelhinha dela é com feltro. Porque eu gosto muito de misturar, né? Feltro com tecido. Ali, no caso, o tecido é carapinha. Então, fica bem legal. E os bonecos do meio, você pode fazer tudo. Tem no kit, viu, gente? As réguas, né? É, os bonequinhos são justamente o do kit. Do kit. Dá pra fazer uma infinidade, gente, de bonecos. Aqui, eu vou posicionar as crinas. Aí, a pessoa, a menina vai... Você tá sempre usando... Alfinete. Alfinete. É, aqui no caso... Pra ajudar. Pra ajudar. Aí, no caso, aqui eu coloco a cola quente. Que vai me ajudar a ser mais rápido. Pode ser a cola universal também. E aqui eu posicionei três crinas. É. E vou colocar outras aqui, por exemplo. Aí, é uma brincadeira, né? Como eu falo, as meninas de casa vão usar a criatividade e fazer da forma que elas mais gostarem. Tem os botõezinhos também que você falou, né? Aqui a gente pode fazer um acabamento com o botãozinho aqui pra não ficar aparecendo os pontinhos. Enquanto você tá aqui agregando esses botõezinhos, que eu vou falar pro pessoal de casa, de uma oportunidade. Tá desempregado? Tá desempregada? Então, ó, vamos sair dessa área de conforto. Vamos mudar de vida? Quem não quer mudar de vida, não é verdade? Nós mudamos de cenário. Nós estamos mudando aqui também. Sim, é bom mudar, né? Você também vai mudar. Nós, da Vitrine e do Artesanato, pensamos em você. Como pensamos? Olha, esse kit da Joana, esperam, vai fazer você ganhar dinheiro. É, como vai fazer ganhar dinheiro? É só você colocar a sua criatividade em prática. Olha só a quantidade de feltros. Uma cor mais bonita do que a outra, viu, gente? Ó, vai cinco projetos aí, desenvolvidos pela própria Joana, com os moldes pra você fazer. Tem o pirata, tem a menina charmosa, tem os palhacinhos, tem a sereia. Olha que charme. E a novidade que eu mostrei pra você, deixa eu mostrar aqui o palhacinho, ó. Olha aqui. O molde já vem a cor, ó. Por exemplo, como eu falei, ó, o nariz vem aqui marcado no preto, então você vai usar o feltro da cor preta. O cabelo, ó, tá marcado aqui a linha azul, não é? Então você vai usar o feltro na cor azul. E assim por diante. Seguindo esse gráfico, não tem erro, viu? Ó, que mais que você vai receber aí na sua casa? Dez cortes de feltros coloridos. Somando todos, tem cinco metros de feltro. É feltro pra mais de metro. Nove linhas pra você bordar com as cores respectivas, né, dos feltros também. O kit de botões decorativos. Olha cada botãozinho, um mais bonito do que o outro. E é fácil você colocar aí, viu, gente? Uma cola, o enchimento também que vai junto, uma linha de pipa e uma tesoura. Tá esperando o quê? É só você pegar o seu telefone. 0800-200-6699. É o kit completo. Vitrine do artesanato.com.br. Sempre pensando em você. Olha as bonecas aqui do nosso meio aqui. Que lindas, né? Os bonecos, ó. Tudo isso você pode fazer com esse kit que eu acabei de apresentar pra você. É muita facilidade. Mudando as cores, elas vão perceber que só de mudar as cores, pode usar a mesma régua. A mesma régua. Mas só de mudar a cor já dá outro aspecto, sabe? Dá pra criar outro personagem. Essa régua é de alta qualidade. Não tem problema de quebrar, né? Eu digo assim que é toda vida, pra toda vida. Não tem. Coisa boa. Joana. Ai, meu Deus do céu. Como passar rápido? Mas ó, mas a última dica pro pessoal de casa. Tem alguma dica? Então, olha só. Depois eu disse que a gente faz o acabamento aqui, né? Tá. Que pra descobrir os pontinhos, olha. Vem com a fitinha, o lacinho a gente faz da própria fitinha também. Certo. E cola com a cola universal. E nas perninhas a mesma coisa. Simples assim. Que belezura, viu? E coloca os botõezinhos. E vai colocando botõezinhos. Aí vem bastante botões pra elas se divertirem, né? Pode mudar a vontade. Olha só. Cada coisa que você fica mais bonitinha. Daí eu posso pôr a maquiagem também. Ah, e põe a maquiagem também pra dar aquela... Olha essa aí a bochechinha, né? É. Vai incrementando. Isso, vai incrementando. Então, olha, liga agora e adquira já o seu kit no 0800-266-999. Um beijo, viu? Oh, tu querido. Muito bom estar com você novamente. Volte sempre, viu? Obrigada, obrigada mesmo. E você de casa, olha, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência, ó. Não esqueça, viu, gente? Ó, acesse nossa loja, vitinhodoartesanato.com.br. A nossa loja, olha, tem cada produto que vai agregar aí o seu kit. Vai mudar a sua vida. Você que é apaixonado por artesanato, não pode perder essa oportunidade. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, porque agora você vai ficar com a dica do dia. E você vai ficar com a dica do dia.